Peter aqui, ok, teia de choque escolhida, agora, olha só cara Matamos o doutor antes de zerar o jogo Pera, olha só, zeramos antes do game acabar cara Ah, oi doutor, como vai? Parker, tenho novidades, venha pro laboratório Ah, tipo, agora? Ok, fala aí galerinha, Tobias Maguire aqui E a gente já começou aqui com a melhor skin aqui da nossa série do Spider-Man Remaster E com outra skin aqui que tá aparecendo no vídeo aí que vocês estão vendo também, né, do Tobias Maguire Enfim, só que na vida real, né E a gente vai fazer mais outra coisa inesperada também Que é zerar o jogo antes dele acabar Olha só Peter aqui, ok, teia de choque escolhida Agora, olha só cara Matamos o doutor antes de zerar o jogo Pera Olha só Zeramos antes do game acabar cara Olha isso Olha esse doutor aqui, como é que tá no chão Sem braço Cadê? Escortejamos até o doutor, qual foi? Vou tirar uma foto com ele Olha só Olha só Quem diria, né, que o Tobias Maguire ia ali Matar o doutor antes do jogo acabar cara E agora como é que vai ficar o jogo, hein? O doutor foi de arrasta Cedo demais, cara Vou jogar no Vasco ele Ah Tem uma coisa aqui pra gente fazer Mas bora fazer aqui O que tem pra fazer, né Pra ver como é que vai O que vai acontecer com o jogo A partir de agora Porque já era, né Cadê o doutor? Já era pro doutorzinho E eu acho que ele sumiu Ué, cadê ele? Se não me engano ele tava aqui Era aqui? Ué Ah, pensei que o doutor já Tinha sido enterrado Enfim Ele tá aqui, mas Bora fazer As outras coisinhas Vou passar por cima dele Vou zoar um pouquinho com ele aqui Atravessamos a mão Caramba, a mão dele atravessou Qual foi, Peter? O doutor já tá morto, pô Dá pra fazer outra coisa Pera aí Vai zoar bacana com o doutor agora Ah Ok Ué 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 Qual foi? Qual foi? Tá bom Você andou ocupado E o doutor Ressuscitou, né Ele voltou à vida Pronto? Pronto? Tá tudo bem? Droga Tudo culpa sua Norman Seu filho da... Já sei em que você não vai votar nessa eleição Desculpa Eu faço piadas ruins Quando eu tô em situações tensas Ah, piada foi boa, Parker Foi só exagero da minha parte Não Relaxa Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo pra outro teste Então, é... Desculpa perguntar, mas... Parece que você e o Norman Têm um passado Fomos parceiros de laboratório na faculdade Viramos amigos Decidimos abrir um negócio Queríamos mudar o mundo Mas de jeitos diferentes Espera Você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp Na faculdade éramos conhecidos como Os Os Foi só botar o corpo e... Bom, um nome pegou Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética Ele começou um projeto que considera um antiético Então... Advogados se envolveram Decidi sair em troca de um acordo Mas o dinheiro não durou muito E eu dependo dos subsídios desde então Se esse projeto falhar... Relaxa Vai funcionar É... Eu só vou arrumar isso aqui Vou fazer um café fresco Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle Pode ser um curto E a gente vai ter que mais uma vez Resolver os problemas do Doutor Nesse jogo aqui, cara Eu já cometei nos episódios passados A gente que resolve Tudo Literalmente tudo Parece que o Doutor é muito burro Enfim O Peter aqui conserta tudo Na verdade, né? Que tal fazer as honras desta vez? Acho que deu certo Próxima fase Interface neural É muito trabalho pra fazer sozinho Você consegue? Acho que não Julgando pelo fracasso de hoje Eu ainda não achei outro emprego Minha verba ainda Eu sei Tudo bem Relaxa Eu me viro O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo Negação perdida da MJ Doutor, eu tenho que ir Mas eu volto mais tarde Vamos lá Do mais saídinho aqui, Peter O que é isso? Olha só o Ben 10, irmão Colocando o Omnitrixia E eu vou escolher Um traje aqui Bem maneiro, tá? Simbionte Do Tobias Cara, cara Ou o modo emo Não Esse aqui é o Andrezinho, né? Enfim Tem o modo emo dele também aqui Olha só Não, também não é esse Eu tô me confundindo aqui Cadê? Tá por aqui, ó Achei Vamos lá Tobias Maguira Emo Esse Tobias Maguira Emo Tá muito ruim, irmão É mesmo? Bom Eu gosto de me arriscar Eu ainda tô na rua Mas passo pra comprar umas coisas E te aviso quando chegar em casa Tá bom Até mais Aqui, Tobias Maguira Tudo lascado E tudo mais Vamos lá jogar com ele Beleza Jantar na MJ Expectativas baixas Vai ser difícil estragar isso Acho que vou fazer uns serviços Até ela ligar Pô, vou tomar um baninho aqui Numa piscina Que eu tô precisando, né? Olha só aqui Se diverte aí, Tobias Nessa piscina Nessa linda vista aqui Bem maneira E um helicóptero passando ali Ué, tiroteio Aconteceu no tiroteio Opa Coloquei no botão errado Eu quero Colocar A menina nova Tem um novo mod Aqui das patas Das costas Do Homem-Aranha Que eu quero mostrar pra vocês Que são Aquelas pratas Parecidas com a do segundo jogo São bem maneiras aqui também Ótimo Ótimo Ó Pensei que tinha que Outra coisa também Mas enfim Bom que com essas patinas aí Que a gente só dá Dois soquinhos aqui no inimigo E já era Olha aqui É só enterrar agora Cara Eu gostei mais Do traje do Tasmi-1 aqui Pelo menos com as patas, né? Combina bacana Com essas patinas aqui Com esse traje Tudo mais Olha só Bem maneiro Olha as patinhas, olha essa vista E os caras aqui são Um telefonezinho E eu acho que a gente tem que esperar a MJ chamar Pra gente ir até ela Enquanto isso, vamos dar uma passada na cidade aqui Pra ver se tem crimes E tem um ataque aqui Mas cadê Só vou até o ataque Se aparecer ele no mini mapa Enquanto isso Eu quero fazer mesmo o web swing aqui dele Mas vamos lá Olha o pão do sol aqui na cidade Olha só, bandidinhos ali Olha só, dois Dois soquinhos Dois soquinhos em dois caras Só uma vez e já era Só os dois Ninguém mexe com as patinhas nas costas, irmão No final do jogo A gente vai ter também que lutar Com esses caras aqui, né Mas é um spoiler Bom, eu comprei um monte de coisas no mercado Quero ver o que você vai ver Vamos lá até a MJ Vamos pra ir Repare-se pra se impressionar Bulandrezinho até a MJ E eu não vou perseguir o caminhão não Vou deixar passar Se não a MJ vai ter que esperar ainda mais, né Vou ter que perder mesmo Perdi o caminhão pra ir até a MJ Que ele tá desesperado pra chegar lá E chegamos Aqui é a central Como estão as coisas da Union Square Ah, MJ O que é isso? Me escuta Estamos agora jogando com a Maria Jana E, não fui eu não Qual foi? Esse não fui eu, mas O próximo vai ser Vem aqui Pronto E agora É pra cá É pra cá Isso Ah, a gente tá com os poderes de Dom e Aranha, né Com aquele mod, então Enfim A gente tentou matar E quem Quem foi de arrasto foi a gente Mas enfim Ah, a gente tem a teia Tem Maneiro, maneiro, maneiro Olha só Caraca O Enfim Duas missões fracassadas Mas na próxima A gente já sabe como é que O que vai fazer, mas Pensei que dá pra matar o cara sem o outro V Mas tudo bem Dá pra matar alguns Sem os outros V Mas Ah, deu de choque Pelo menos isso Já pelo truco Tá Ele tá vindo a gente Quem que tá vindo a gente Ah, me diga Ele tá até com o sentido Aranha, pô Os poderes de Dom e Aranha em todo mundo agora Mas vamos lá Vamos lá Devagar Não Enfim Vamos tentar jogar aqui o jogo Normalmente Vamos, vamos, vamos Quando aparecer um cara sozinho A gente ataca E já era Tipo esse Cadê ele Mais ou menos como esse Só que Cadê Quem que tava vindo a gente Ué Ok Enfim, vou tentar atacar ele Morreu, morreu Ok Não morreu Ah Cara Vou tentar atacar isso Morreu, morreu Não morreu Ah Agora morreu Pelo menos um a gente sabe Que pode atacar se morreu Mas vamos lá Ok Esse aqui a gente só Hum Já sei porque a gente morreu do Segundo Eu acho que a gente só morreu Eu jurava que tinha deixado Ok Porque a gente tem que Correr Ah, não Pensei que era por causa do outro Que tava logo embaixo Mas beleza Esse primeiro aqui a gente já sabe Pô, qual foi? Tá bom Eu acho que eu Enfim, tem que esperar um pouco Ok Eu fubei muito naquela parte Mas beleza Agora dá certo Tem um aqui Esse Eu acho que é o de trás É o de trás Ah Tá certo Agora a gente vai fazer certo Dessa vez Agora vai ser certo Ok Assim como é que pode fazer Esconde Se esconde Se esconde Certo Sai daí Será que os caras Não ficam Deutrocutados Enfim Já vi que eu tenho que Passar Sem matar o cara ali Mas vamos lá Vamos lá É legal quando O outro personagem Tem poder de dominar E ainda pra fazer Aqui nessas cenas Aqui nessas partes do jogo Tudo que Eita O personagem não faz, né Enfim Mas a gente morre muito rápido Tem os poderes de dominar E tem a fraqueza dele também, né Mas pelo menos tem o sentido Do aranha dele também Que avisa Ok Assassinado Não acredito Quase Bom Dessa vez Funcionou Vamos Vamos Vai, vai, vai Corre, corre Pronto Vai dar ele Deu um pulinho ali Do aranha também Mas enfim E agora Tem um cara ali Esse Ah Achei que a gente pudesse matar Sem problema Mas tudo bem Bom, não toca nele Aqueles barris parecem importantes Ah, o que Oh, qual foi? Ah, tem um bem aqui No escuro Só passar correndo Aqueles barris parecem importantes Ah, o que Max O que tem aqui? Chefe, por favor O livro vai perceber Que inferno Que inferno Eu disse que vou arrumar Você é cara de pau, Rake. Vamos ver se quebra. Mas que decepção. E agora eu preciso de outro soldador. Ih, rapaz, a Emílio já ficou com medo agora. Bom, pra onde? Acho que por aqui. Matando, corre, corre, não deixa de ver. Enfim, funcionou. Tirar uma fotinha. Ok. É isso que eles estão fazendo para eu ler. Mas por que ele precisa de um veículo blindado? Deve ter mais alguma coisa. Aqui, vamos lá. Rastreadores por GPS. Para que o Tombstone está usando isso? Certo, garotos. Hora de ir. Peguem os apetrechos no meu escritório. Hora de ir. Olha, eu queria que você não fizesse mais isso, mas já que você vai de qualquer jeito. Toma. Leva isso aqui na próxima. Legal. Valeu. Valeu. Você sabe que o Tombstone é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas. A minha é... O que você está cozinhando agora? Que cheiro bom. Curry de frango. É só ferver em fogo baixo. Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não. A grande catástrofe dos bolinhos. Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro. Pois é, no meio do inverno. Seus vizinhos odiavam. É, eles ficaram bem felizes quando terminamos. Então, vamos ver o que tinha no escritório do Lee. Bom, o Lee tem algum problema com o Norman Osborn. É, mas por quê? Eu não sei ainda. Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo. Seja lá o que for. É. Vou investigar. Andei pensando. O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo, uma spider girl? Spider woman. Não. Assistente, não. Sou a parceira. Ah. De novo, não. Não. É o seu sisteminha de crimes. Acho que invadiram uma casa. Charlie Standish. Hum. Já ouvi falar. Ah! O diretor da Oscar. Espera. Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? Desculpa por sair correndo. Você... Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Ah... Onde é que eu... Só. Deixa no sofá mesmo. Te vejo depois? Tá. E o espetacular Homem-Aranha Volta Ativa. Deu um de cara aqui com o... O NPC. Esse Kirby tá ótimo. Então, o que sabemos sobre o Charles Standish? Hum... Vejamos. Diretor financeiro da Oscar. Solteiro. Famoso por sua coleção de arte. E se ele é dono da cobertura daquele prédio, ele deve ser super rico. Se o Lee tiver atrás dele, deve ter relação com o bafo do diálogo. Eu vou olhar o artigo todo. Me avisa se achar alguma coisa. Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura. Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos. Parceiros? Ah... Parece bom. Tá bom. Até mais, parceiro. Parceiros? É a Spider-Woman. Não pode ser a Spider-Gwen, né? Haha. E passamos... E acho que é nesse prédio aqui, mas... Vamos lá. Será que eu deixo o James falar? Terminei de falar. Se for ali na missão... Tem gente que diz que eu culpo o Spider-Man por tudo. Bom, eu não culpo pelo atentado. O único responsável... Deixa ele acabar de falar. Apaga-se. Parece que a polícia precisa de ajuda. Ué, cadê as partes? Acho que o game tirou as patas. Enfim, não sei o que acontece. Às vezes ele sai sozinho. Ele muda, né? Mas não tem problema. Ué, Andrezinho, tá? O que é? Qual é? Coitado do cara, nem atrás do carro. Atravessou? Ué. Morreu. Morreu. Mentira. Provavelmente tem mais deles lá dentro. Vocês ficam aqui. Alguém tava com pressa. E nessa parte eu vou mudar pro traje do TASM 2. Que é bem bonito também, cara. Jogar um pouquinho com cada um. E esse cara que precisa de ajuda, né? Se feriu. Eu tô bem. Mas você tem que achar o senhor Stendish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele ou forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Agora as patas funcionam. Não tá ativando as patas. Eu não tava que tinha parado nesse lugar. Mas a gente tem... Ah, tudo de choque. Tá choque no carinho aí. Dá choque até ele... Até ele esmaiar. Ninguém tá morto. Tá só desmaiado. Mais uma vez. Ninguém tá morto. Pensei que tinha ressuscitado. Mas beleza. Agora. Funcionam os pratos. Pronto. Pronto. Dos golpizinhos já era. Fica também, pô. Doisinho. Agora só um mês. Ó, só. E esse cara aí. Espera, vocês trabalham aqui também? Os caras se acham. Vão voando aí, ó. Dia de vento aí, maneira também, pô. Dia de vento também, uma das melhores. Boa luta. 10 pelo esforço. Elevador não vai rolar. Eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Elevador, qual deles? Esse? É. Esse mesmo. E tá com o cara preso aqui. Sumiu, cara. Vamos lá. Deve dar pra chegar até a cobertura por aqui. Se eu chegar mais perto, posso acabar com ele. A dona aranha subiu pela parede. A dona aranha subiu pela parede. Onde vai ser quando aparecer? Os elevador caindo ali, explodindo tudo. Daqui a pouco vai, cara. Melhor ficar fora da luz. E ainda tem os caras ali com a lanterna ali. Já começou a cair o elevador. Cair e subir, né? Qual foi, irmão? Tem que passar também, hein, pô. Ah, passei daquele cara ali atirando, mas beleza. Não tem problema não. A gente pode passar dele em uma boa. Olha só, começou a evoluir. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Quase. Quase. Nada, bom. O Stander está ali Pronto E agora Coloca a sua senha E eu vou tentar Não prometo que vai funcionar O modo Stealth Ele parece nervoso Acho melhor eu acabar com ele Tá Ele tem que virar E vão prendendo uma teiazinha Olha só Mas eu acho que não vai funcionar o modo Stealth não Quer saber Eu vou chegar outrocutando todo mundo mesmo Tominha aí Ninguém tá morrendo Só tão desmanhando Só tão desmanhando Pô Com a teia de choque infinito também Assim é fácil né Na verdade Qualquer teia infinito é fácil É só Lançar E já era Já foi Tá bom liberado Espero que o Stander esteja bem Esse cara já vem se achando Mas olha só É assim que ele se acha Já era Eu nem tenho Não podia ir nada Vamos tentar de novo Rapidão Já não foi subir ali Mas beleza Agora tá seguro O que eles queriam Só Históricos financeiros Sobre bafo do diabo Como você sabe disso Por que eles querem isso Eu nem sei o que é O senhor Osborne Já injeta dinheiro nisso há anos Mas Ele mantém o projeto em segredo Eu sou o único que tem registros dele Não mais Parece que eles copiaram alguns relatórios Para um servidor seguro Informações de pagamento A um doutor Isaac Delaney Quem é ele Sinceramente Eu não sei Abaixo Vai, vai, vai Cara, o elevador Segura Quase peguei ele Eita, caí mais devagar Peguei Você tá bem? Tô Acho que sim Que bom Que bom Olha Pra um poço de elevador Aqui é bem legal Oi, Yuri Você tá bem? Tô Mas não tirei muita coisa do Standish Antes dos caras da Sable chegarem E me mandarem sair Por que será? Eu sinto que Eles só querem que ele fique quieto Porque ele sabe sobre o bafo do diabo É Veja lá o que for isso aí Tô tentando descobrir Acho que tem uma pista Uma pista? Parece um policial falando Você quis dizer Agente Spider O Agente Spider Foi justo O Agente Spider tá aqui A gente tá também A gente também tem Tem o traje do Agente Spider Rapaz Eu acho que no próximo episódio Vamos jogar com ele de novo Vamos voltar a jogar com ele O Agente Spider Que atravessou os pés ali Pouco Fala Doutor Isaac Delaney Tá Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse Deixa comigo Me dá um segundo Ah, antes que eu esqueça Você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa Eu vou deixar no laboratório do doutor Octavius Depois te conto o que achei do Delaney Ok Bom Então é isso pessoal Esse foi Mais um episódio da série do Spine Man Remaster Jogando com um monte de mod aqui O jogo tá cheio de mod Ih, tá muito bonito também Olha só essa noite, cara Bom Então é isso Fui